Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da saúde informou agora há pouco que não há registro confirmado de febre amarela urbana no Brasil. Em nota, o ministério explica que um caso de febre amarela em São Bernardo do Campo, em São Paulo, está sendo investigado por uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde, o que inclui o histórico do paciente e captura de mosquitos para identificar a forma de transmissão da doença. Qualquer afirmação antes da conclusão desse trabalho é precipitada. O ministério da saúde lembra ainda que São Bernardo do Campo é uma das 77 cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, incluídas na campanha da vacina de febre amarela iniciada em janeiro. A nota esclarece que todos os casos de febre amarela registrados no Brasil desde 1942 são silvestres. Mais informações sobre a febre amarela você encontra na página do ministério da saúde na internet. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, participou ao vivo hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele destacou a importância das mudanças no Bolsa Família que excluíram quem não precisava dos recursos e praticamente acabaram com as filas no programa. Osmar Terra ainda destacou a importância do programa Criança Feliz, que atua na redução da desigualdade e quebra o ciclo da pobreza. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, comentou sobre a importância do programa Bolsa Família na complementação de renda e no combate à extrema pobreza. Ele ressaltou que foi feito um pente fino, um aumento no controle de quem recebe o benefício. 4,4 milhões de pessoas que não cumpriam os critérios básicos pararam de receber a Bolsa. Outras 3,6 milhões foram incluídas na lista. Com isso, a fila foi zerada. Tinha muita gente que não precisava estar no programa, que estava ganhando os benefícios do Bolsa Família sem precisar. Tinha empresários, tinha pessoas políticos, veradores, até prefeitos. Tinha funcionários públicos que tinham um salário melhor. E conseguimos, com isso, tirar 4,4 milhões de pessoas do programa, que estavam ganhando sem precisar ou que estavam saindo do programa, e entraram 3,5 milhões. Acabamos com a fila. O ministro também falou sobre o programa Criança Feliz. Segundo ele, estudos apontam que as crianças que são acompanhadas desde o início da vida se desenvolvem melhor. Ao crescer, elas tendem a estudar por mais tempo e conseguem uma renda maior. Além disso, geram uma economia em políticas públicas ao longo dos anos. Quanto mais cedo se investe no desenvolvimento humano, melhor é o resultado. Essa criança vai, quando os cuidados dos primeiros mil dias de vida, vai dar a essa criança um desempenho escolar muito melhor. Essa é a experiência dos estudos longitudinais. Ela vai ter uma renda melhor que a dos seus pais no futuro, vai ter mais escolaridade, uma renda melhor que a dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. A crise que levou refugiados venezuelanos a Roraima também foi discutida no programa. Segundo o ministro Osmar Terra, um grupo de ministros deve ir à capital Boa Vista nos próximos dias. É necessário uma ação federal. Nós vamos, vai o ministro da Segurança Institucional, Sérgio Atigoi, vai o ministro Torquato Jardim da Justiça, o ministro Raul Jungmann da Defesa, vai ao nosso ministério junto. Para fazer essa avaliação, nós temos que fazer um censo, na verdade, e enquanto isso temos que regular, de alguma forma, a entrada das pessoas na fronteira. Começaram hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. O ProUni vai oferecer o maior número de vagas desde que foi criado. Serão 242.987 vagas em quase 3 mil instituições. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares, inclusive na modalidade à distância. As bolsas integrais são para os candidatos com renda per capita mensal de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais são para aqueles com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Podem concorrer a uma vaga brasileiros que não tenham diploma de ensino superior e que tenham feito o Enem no ano passado. Também é preciso ter feito o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular como bolsista integral ou ainda ter alguma deficiência ou ser professor da rede pública. As inscrições vão até o dia 9 na página do ProUni. Os fundos constitucionais de financiamento atendem as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Só em 2017 foram destinados quase 27 bilhões de reais em crédito para aquecer a economia local, gerar emprego e renda. E para este ano está prevista a liberação de mais 38 bilhões de reais para quem quer empreender. Há três anos, Danúbia tinha um sonho, transformar uma pequena escola no primeiro berçário da região de entorno do Distrito Federal. Mas logo esbarrou no principal obstáculo, a falta de dinheiro. Nós tínhamos que pensar na segurança, os brinquedos, as salas que trouxessem aconchego para as crianças, ala de banho, ala de trocadores, armários, enfim, parte de cozinha, fogões, tudo industriais. Então, assim, era um sonho muito grande. E o projeto, é claro, não daria sem o dinheiro. Não devemos maltratar os animais. Não é mais! A solução, Danúbia encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. E o negócio deu tão certo que ela está ampliando o empreendimento. Nós estávamos com crianças só até quatro anos. E a partir desse ano, a gente vai poder trabalhar com crianças até seis anos. Porque a pedido dos pais, as crianças ficavam até quatro anos e saíam. E aí a gente falou, não, vamos aumentar para a gente continuar com as idades até maior. E aí, quem sabe, montar uma faculdade, um ensino médio. O Fundo Constitucional de Financiamento atende as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo é aquecer a economia e estimular o desenvolvimento regional. Só em 2017 foram destinados quase 27 bilhões de reais em créditos para empreendedores. O que inclui desde o pequeno agricultor familiar até grandes empresas. Foram 644 mil financiamentos nas três regiões. No Nordeste, o volume de recursos ultrapassou 16 bilhões de reais. O Centro-Oeste registrou o melhor resultado proporcional, com mais de 7 bilhões de reais e crescimento de 79% em relação a 2016. No Norte do país, as operações cresceram 25% em 2017 e garantiram a produtores e empresários quase 3 bilhões. É uma demonstração daqueles que acreditam no Brasil, aqueles que buscam o financiamento através do FNO, do FNE e do FCO para manter os seus negócios, para ampliar as suas atividades, como também novos empreendimentos que se instalam nestas regiões. Em 2018, os três fundos constitucionais vão destinar mais 38 bilhões de reais e pela primeira vez os recursos também vão ser liberados para apoiar alunos do ensino superior. Além da atividade do agronegócio, da indústria, do comércio, do turismo, nós estamos ampliando para o financiamento do FIES, para ampliar a oferta ao ensino superior, onde o aluno que desejar adentrar ao FIES pode procurar a instituição financeira e, através do FNO, do FNE e do FCO, captar esse financiamento e garantir seu acesso ao ensino superior privado. As ligações locais e interurbanas de telefones fixos para móveis vão ficar mais baratas a partir do dia 25 de fevereiro. A redução das chamadas locais vai variar entre 10,58% a 12,75%. As tarifas interurbanas vão cair até 7,41%. Essa queda acontece por conta da redução das tarifas de interconexão pagas pelas empresas que usam uma rede de outro grupo. O cálculo das tarifas é feito pela Anatel. A redução vale para as ligações feitas nas redes de telefonia fixa destinadas às operadoras Oi, Telefônica, CTBC, Embratel e Sercontel. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho